E agora, se a fulano fevereiro, o Ministério da Saúde ligou-se a Comissão Nacional de Covid-19, resiste a rica cidadão estrangeiro na inen positiva Covid-19. A coordenadora-geral da Comissão Covid-19, Odete da Silva Viegas, a tua informação ligou-se a conferência da imprensa e a sala-encontro do Palácio das Cinzas Caicoli, terça-semana. Odete até tem paciente nem composto com o feto-rat no Manerua, o número 9 inclui o barrigo Ida Hotinantolo. Ida registra-se o caso positivo na inen. O caso positivo na inen, composto o feto-rat no Manerua, o idade de 61 anos, 53, 45, 34, 34, Hotinantolo. Cidadão na inen na inen, la ira sintomas, significa la ira e sinmanas, la ira mear ca inusbem. Cidadão Lima, família Ida. Halao viagem, Rússia-Jacarta, 28 de janeiro, avião Garuda, maia Hacupan, toba calan ida Hacupan, e hotel Aston. Ida 29, halao viagem, maia Atambua, toba calan ida Atambua, e hotel Matahari. Ida 30, maka si ralao viagem, tamo ter fronteira Batugade, i si ralao auto-carantina, ira San White, meti-ao. Cidadão Ida Selugfali, ni ralao viagem ba Hussi Betu, ba Atambua. E depois, nio se Atambua, maia Fali Timor, ira de 28 de janeiro. Tamo liu russi fronteira Batugade, russi Batugade, maia Dili, roa motorizada Ojek. Emane tamo ilegal, russi Batugade, maia Dili, maia familia, nebe hela ira Betu, comoro. E quando nio to ira familia ni uman ira Betu, sirala ira contacto, família, russi, emana ira Liur, e contacto, quedas, equipa, vigilância, Ministério da Saúde, ba Foti Cidadão Nen, fode ba ira carantina, Tibar. Total, passageiros nevema khalo carantina ira Tibar, hamutuk, 23 pessoas. E cidadão ida ilegal, ne, ojek, ne, equipa, vigilância, halohela, investigação, ba Emane. Dados os Ministérios de Saúde, hauhu si loroncia fulan fevereiro tinangne, cidadão nebehen resultado atos idaresin, caso fone aumenta nen, cumulativo caso walunuluresin nen, atual baixa ruanuluresin sia, ruanuluresin walu iha Vera Cruz, no ida iha Raioa. Efizénia Babu, Lamberto da Silva, GMN. Efizénia Babu, Lamberto da Silva, GMN.